A Cora Tem Um Amor A Cora Tem Um Amor A Minha Vida Mudou Não Vou Chorar Nunca Mais Pra Que Chorar Em Mão Que Eu Tenho Um Coração Cheio De Amor Pra Lidar Alguma Coisa Me Dizia Que Esperança Não Se Desfaz Se A Gente Chora De Alegria Nossa Tristeza Não Volta Mais A Cora Tem Um Amor Não Vou Chorar Nunca Mais Pra Que Chorar Em Mão Se Eu Tenho Um Coração 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 Alguma coisa me dizia Que esperança não se desfaz Se a gente chora de alegria Nossa tristeza não volta mais Agora tenho um amor Não vou chorar nunca mais Aos céus vou cantar Pra todos contar Que agora tenho meu amor Aos céus vou cantar Aos céus vou cantar